Fala pessoal, beleza? Essa TV aqui de hoje é uma 3 em 1 na verdade, né? Rádio toca-fitas e televisão portátil da CCE modelo TV P5 Essa televisão aqui faz parte de umas televisões que eu tenho aqui acumuladas já há muitos anos E eu tô vendo o que eu vou fazer com elas Eu tenho televisão aqui de 1, 2, até 5 anos aqui que eu tenho guardado por vários motivos, né? Ou porque eu não achei peça, ou porque eu não tive tempo na época de fazer e fui passando outras televisões pra frente E agora eu tô resolvendo o que eu vou fazer com tudo aquilo lá Essa televisão aqui faz parte de uma dessas levas aqui Ela ficou 2 anos esperando peça Botãozinho aqui da... ela tá sem botão de controle de volume e tom Infelizmente eu não consegui... não consegui peça pra reposição Eu fiz uma adaptação aqui na época, ficou muito ruim, não tá nem funcionando direito Essa televisão aqui eu fiz reparo de filtragem e no toca-fitas correia E ele ficou bom É uma pena que tá faltando essa parte aqui do... dos botões Vou dar uma demonstrada aqui, ó Tá vendo essa... Essa da televisão aqui eu não tenho mais o sinal, né? Como alguém que eu... o pessoal que acompanha já sabe que não tem sinal aqui em São Paulo, né? Essa aqui é uma transmissão que eu tô fazendo Ainda pra você ter uma ideia, eu comecei a fazer o vídeo dessa televisão Ainda tinha sinal analógico, ainda nem tinha nem ideia Ainda que não ia... que ia parar o sinal Dessa televisão aqui já tem pelo menos um ano e meio, dois anos aí Pelo menos aqui guardada comigo E... eu preciso ver o que eu vou fazer com ela, né? Bom, é... a parte da televisão, né? Aqui a gente pode ver que... Tá bem... funciona... sintoniza, né? Não tem... UHF, VHF Aqui UHF Não vou ter nada aqui pra sintonizar Mas a gente pode reparar que ele... funciona, né? Já na parte do rádio... o rádio é o mais legal Que é... é muito bom Que ele tem uma separação do estéreo muito interessante Deixa eu sintonizar alguma coisa interessante aqui Controle de tom O volume tem... tá vendo? Tem que acionar Tem que fazer o controle por aqui, né? Separação boa, assim Mas ele ainda pode se alegrar Se de repente você reparar É ou não é? É ou não é? Vamos levar a... você A M Essa televisão aqui eu encontrei ela no lixo Provavelmente é de algum pintor Algum... Pedeiro, alguma coisa assim Porque ela tá bastante suja Porque eu também aceito E também tem o toca-fitas, né? Ah... Eu fiz a troca das correias Funciona Vou sentir o cheiro do povo Vou sair pra vida de novo Fazer tudo o que até outro mundo pode fazer Vou vestir a linha seresta Dividir o ponto da festa Enfim... é... A televisão, ela tá... Eletronicamente tá boa, né? Ela só tem esse problema aqui Que não tem a... O botão... o botão ele tá aqui Ele funciona só que não tem a... Botão externo aqui pra correr ele, né? Então... Mas eu já quero dar por finalizada Que eu quero mexer tudo nisso aqui Pra circular Vou ver o que eu vou fazer com essas televisões Que eu tenho aqui Tem umas outras aí Vou começar a mexer tudo nisso aqui Mas eu acho que... O vídeo vale a pena Tem o... Tem o vídeo do reparo dela Bem... Ficou legal Dá pra tirar algumas coisas de proveito, sim Do vídeo Eu vou compilar esse vídeo aqui O vídeo do reparo Reparo de filtragem Troca de correias Da televisão eu não lembro se tinha algum problema Na televisão Não lembro Faz muito tempo que eu mexi nisso aqui Então... Quem quiser continuar vendo aí o vídeo Eu vou colocar logo em sequência E pra quem quer ver só a demonstração Vamos ficando por aqui Então eu já agradeço E... Bora pra parte aí da... Dos reparos Muito obrigado Esse é o novo aparelho que eu vou... Vou estar mexendo Encontrei ele jogado na rua mesmo E tem um... É um... Aparelho da CCL Que se toca fitas Televisão Rádio AM FM Está bem... Bem destruído por fora Preso com fita Porque não tem... Está sem os parafusos É um aparelho bem bacana Tá bem acabado Vou ter que... Fazer uma boa limpeza por fora Mas antes disso Temos que ver se vai funcionar por dentro Se vai ter... Aqui está ali aberto Aparentemente ele... Não foi... Não tem nada estragado Não foi mexido, né? Além dos botõezinhos... Da frente Que era... De acesso externo Mas ele está bem... Bem conservadinho Tem uma poeira aqui Placa do rádio Não tem nada... Não tem fio... Os fios parecem... Não ter sido mexido Está bem... Bem legal O negócio agora é fazer uma limpeza Até... Não vai... Aparentemente não vai ser difícil Porque é... Aparentemente é ser só poeira E vamos ver, né? Vou fazer uma verificação Rápida Para ver a respeito de curto E tentar ligar isso aqui Vamos ver o que está funcionando E o que precisa ser arrumado Pes aqui Verifiquei Verifiquei algum curto básico Aqui no... Aparentemente não tem nada ruim É... Vamos... Vou ligar ele na tomada agora Pela primeira vez E não liguei ainda Vou ligar aqui Espero que dê tudo certo Pelo menos está funcionando Vamos ver Vamos testar a TV aqui Deixa eu tirar a luz Ela está com... Probleminha na parte de baixo Vertical provavelmente Hum... Deixa eu ver Opa Isso aqui funciona Deixa eu ligar uma antena aqui Pessoal, pera aí Vai na pia Abre Joga aguinha De preferência água morna Dá uma lavadinha Muito bom Definição bem legal da televisão Só que um dos alto-falantes Não está funcionando Precisa ver o que está acontecendo Pegando direitinho Bacana Agora eu vou testar a fita A fita provavelmente deve estar ressecada As correias Mas vamos ver se ele... Ó, pessoal Um problema que eu já percebi É que no tape off Ele não está desligando Para ver esse ruído horroroso No alto-falante Preciso ver a fonte dele Se o capacitor da fonte está bom E também ver o porquê Que ele não está desligando Mas enfim Vamos ver se ele... Vamos ver se ele... Pelo menos funciona A coisa da fita Bem suave É, ele está frouxo mesmo, né? Está lento E está falando só do outro lado agora Acho que é o botão de volume O som é bacana O som é bacana Tem um gravezinho legal Comprar um joguinho novo de correia para ele Ia ficar legal Eu sei que você pode ser mais Verificação de porquê que ele não está desligando Tomar conta desse ruído aqui Ver se é uma interferência Se é a fonte Que raio que é E vai ficar muito bacana isso aqui Aqui por baixo Dá para perceber que... Houve... Já foi mexida essa televisão Essas soldas esquisitas aqui Vou refazer Aqui já foi mexido bastante Tem uns jumper aqui Extra Em trilha cortada Muito esquisito isso aqui Essas soldas muito mal feitas Transição já foi trocado Ou refeita a solda Alguma coisa assim Aqui também Na parte de saída de áudio Fone de ouvido Bom, eu vou... A primeira coisa que eu vou fazer aqui É tirar essas gambiarras extra aqui Vou refazer essa solda Essa trilha Não sei porquê que foi cortada Isso aqui Enfim Vou tirar todas essas gosmas Que tem aqui Refazer as soldas E... E ver o que vai acontecer Se com esse raio Eu vou fazer e se com esse raio Um... Vou... E... 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 A quantidade de mofo por baixo da proteção do alto-falante. Resolver isso tudo. Lavar, o plástico também tá imundo, isso aqui é tranquilo, vamos lavar e eu comprei outra chavinha, essa chavinha aqui tá com problema, por isso que não tá ligando quando aciona o rádio e TV, por isso que tem aquele fiozinho ligado diretamente aqui ó. Mas enfim, achei a chavinha, vou substituir, já tirei ela daqui. Deu um certo trabalho aqui, porque muitos terminais. Mas ficou... não destruiu nenhuma trilha, ficou bom. Também as correnhas estão aqui. Fiz a verificação aqui desse pedaço, é assim mesmo, isso aqui é de fábrica. Esses cortes aqui são de fábrica. Não tem nada de errado aqui com isso aqui, é o 110-220. Dei uma verificada aqui nas soldas, ainda tá com um pouco de ruída, vou ver o que que pode ser feito aqui, porque pelo que eu percebi, o capacitor da fonte tá bom. Mas vou substituir mesmo assim, talvez eu substituia os retificadores. Mas é isso aí, vamos... agora eu vou dar... vou fazer a substituição completa aqui ó. Olha pessoal, o som desse rádio, mais uma vez, é bem... eu digo, bem legal, viu? Um negócio sozinho. Ele usa um LA. Vamos ver ele aqui. LA-4550. Não conheço muito do LA, não tive muitas experiências boas com ele, mas esse aqui tá bem legal. A simplificação legal. A seletividade também é muito boa desse rádio. Ele usa um seisinho Sony. CXA. CXA é... razoavelmente famoso. Mas é muito bom essa... a seletividade desse rádio aqui. Muito legal. De segunda a sexta, sempre às cinco da tarde. Aqui, na Cultura FM. O Procum fiscalizou 12 postos na capital paulista e autuou 11 por anunciar um preço menor dos combustíveis. Mas não daram o mesmo. Meu frango não come de... O que que você... Vinícius. Disputando a vaga na Libertadores, vocês têm que ter paciência com o time que está em forma... Para mais informações e detalhes... Para! Ele é um grande soldado na luta entre o nosso mundo e as bruxas. Apoio. Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. Baixe o aplicativo da energia 97 e toque sua experiência com a música eletrônica. Ainda melhor. Tudo que rola em nossa programação. Link com as principais mídias sociais e muitas outras ferramentas para você usar... Uma dica... Tudo bom filme, né? Bacana, hein? Bacana. Já substituí a chavinha, mas eu vou primeiro terminar ele montar o toca-fitas aqui. E vamos fazer um teste do finalzinho dele bonitinho. Legal, hein? Olha o responsável pela... Pelaquela barulheira toda. Esse aqui já está trocado. Eu não substituí nenhuma... Eu não substituí a ponte, que nem eu tinha falado. Porque eu reparei que o ruído ele subia de acordo com o volume, então... Tudo indicava que era algum problema na linha da amplificação. Esse aqui é o capacitor que estava no lugar. Dá para ver que ele chegou até a vazar. Capacitorzinho de 470. Coloquei um de 1.000 ali. Não tinha de 470. E ficou bom. Eu vou trocar uns outros capacitores também aqui, de filtragem aqui. Já troquei o capacitor da fonte também. E... Mas ficou bom. Sem ruído nenhum. É, ficou legal. Agora eu vou fazer o resto da substituição dos outros capacitores e acho que já posso desmontar esse aparelho aqui. Vamos lá. Esses capacitores aqui que eu troquei, troquei uns outros aqui. Achei inconveniente. A maioria deles já deu uma estufadinha ou vazou. Esse aqui que eu acho que no vídeo não vai ficar muito bom. Mas dá para ver aqui. Ó esse aqui ó. E não é poeira não. Substituído. Esse aqui estava bem péssimo, aquele primeiro lá. Enfim. Ó esse aqui ó. Dá para ver bem que está... Agora ficou bom. Não tem um ruidinho sequer. 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 A CIDADE NO BRASIL